Marcelo Rangel pergunta pelo Facebook A TV brasileira merece uma legislatura própria que seria a bem da responsabilidade cívica semelhante à lei de médias, médias que existem na Argentina? Eu acho que nenhum debate pode ser cerceado Eu acho que nenhum debate O que eu penso, e isso tem sido a posição da presidenta Dilma e eu também, toda oportunidade eu digo O que existe é o seguinte Quando você se propõe a um debate o que as pessoas não podem é manipular Ou seja, toda vez que você... Abra o debate, a sociedade tem que debater todos os temas Absolutamente todos os temas Não pode ter nenhum tema que não seja debatido Aí pronto, não Isso aí vai virar controle, vai virar controle editorial Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura De controle editorial Que a imprensa seja cerceada Que haja limites Eu acho que não pode ter limites E quando a imprensa exagera Ué, você tem a legislação Que quem se sentiu lesado Que utiliza a legislação E se isso se repetir Que se haja 10 processos 15 processos 20 processos Não sei lá quantos Mas você não é a favor, por exemplo De uma lei de meios Semelhante a que tem na Argentina Você tem algumas leis Como tem na Inglaterra Eu não estou dizendo que eu sou contra Eu estou dizendo Tem necessidade desse debate Que se faça um debate Eu pessoalmente Eu não estou dizendo Eu pessoalmente sou contra Tudo aquilo que pode Passar a interpretação de censura Inclusive a regulamentação Regulamentação do que? Essa é a questão Não vamos regulamentar o que? Por isso que eu estou dizendo Tem que se debater Eu acho que a sociedade Não pode ter medo de debater É que aqui se parte do pressuposto Que regulamentação é censura O que não é verdade Porque se você for em toda a Europa E se você for nos Estados Unidos Toda a mídia televisiva É regulamentada Herbert Marinho pergunta pelo Twitter Vamos prosseguir as perguntas Vamos abrir o debate Vamos lá Precisamos democratizar As comunicações no Brasil? Precisamos Eu acho que Eu por exemplo Como ministro Da comunicação social Dentro daquilo que cabe A minha pasta Evidentemente Eu tenho defendido muito A regionalização Eu penso que Uma das formas de você Democratizar É você Valorizar a mídia regional Toda vez que você Valoriza a mídia regional Você cria condições Para que a mídia regional Sobreviva Porque às vezes A gente pensa Às vezes chega lá Às vezes Muitas vezes Para que as pessoas entendam Chega uma publicidade Que num grande veículo É irrisório Mas aquela publicidade Que chega Num veículo Numa cidade Às vezes de 20 mil 30 mil habitantes Pode significar O custeio da estrutura Daquele Daquele veículo Então regionalizar Você fortalecer a mídia regional Eu não tenho nenhuma dúvida Que é uma das formas Que você tem De democratização E quando você regionaliza Você também fortalece O enfoque regional Deixa eu só Fiz tudo aqui Resolvimos O professor João Férez Cientista político Coordenador do Manchetômetro Que é um website De acompanhamento diário Da cobertura política Na grande mídia Ele gravou uma pergunta Que vai diretamente Ao nosso assunto Que pelo visto É o assunto Polêmico Ministro Adinho É um lugar comum Nos debates sobre mídia As pessoas falarem Que a internet As redes sociais Revolucionaram Estão revolucionando A mídia Entretanto Se a gente olha Para o conteúdo jornalístico Ou seja A parte mais importante De informação da cidadania Ele continua no Brasil Sendo monopolizado Por um grupo Muito pequeno De empresas Que são majoritariamente Contra o governo Tem uma militância histórica Anti-esquerda Anti-trabalhismo Contra o PT Eu queria saber Qual é a agenda da SECOM Nesse exato momento Em relação a isso Olha Em relação a Primeiro Eu sou daqueles Que defende As redes sociais Como instrumento de comunicação Eu quero aqui Eu sei que às vezes Isso é polêmico E também sou daqueles Que pensa Que Há exagero Usar Em todo lugar Tem exagero Mas A internet Abriu a possibilidade De você expandir O conceito De democratização Da mídia Isso é inegável E até A comunicação Como forma De interação O que é importante Na internet Nas redes sociais Você oferece Conteúdo E há interação Com o conteúdo As pessoas podem divergir Do conteúdo Que você oferece Então Isso é inegável Que é um processo De democratização E vai ao encontro Um pouco Daquilo que o Florestan Estava dizendo De uma nova Nós estamos vivendo Uma mudança De concepção Nesse início Do século XXI A sociedade Ela não quer só receber Ela quer participar Ela quer oferecer Também Ela quer interagir Agora Claro que No caso da SECOM A nossa grande briga E nós temos brigado Muito É para que se cumpra Por exemplo Que se a internet Representa 15% Da audiência Digamos assim Dos acessos Da forma Onde as pessoas Se utilizam Para buscar o conteúdo Tem que ter A mesma representação Das verbas De publicidade Então Que a gente Não adianta a gente dizer Olha A internet democratiza É uma forma de democratizar Aí é muito legal Só que na hora De você Garantir recurso Não A internet tem 17% Eu ofereço 5% Da verba de publicidade Para a internet Não Olha Se a internet Vai crescendo Se ela está crescendo Junto tem que crescer A verba de publicidade Isso Efetivamente Você democratiza Você Você força A democratização E a pulverização Dos recursos Na produção De conteúdo Eu não tenho Nenhuma dúvida Tem que ser E eu defendo Vou continuar defendendo A regionalização É um grande instrumento De democratização Uma pergunta Da Luana Tiburcio Pelo Twitter Ministro Por que o governo Tem medo De enfrentar a Globo Olha Eu não sei Se o governo Tem medo De enfrentar a Globo Sinceramente E nem acho Que a Globo Precisa ser Enfrentada Ou seja O governo Não pode existir Em função De um veículo De comunicação Seria Um absurdo Não Nós vamos existir Para enfrentar Um veículo Eu acho Que toda vez Que não só A Rede Globo Ou qualquer outro Veículo Se tem algo Que não representa A verdade Que eu penso Que o governo Tem que se posicionar O governo E o governo Se posiciona Eu não vou relatar Aqui Mas diversas vezes Eu quanto ministro Me posicionei Diante dos veículos De veículos Inclusive Que tem um nível De agressividade Que eu vou relatar Aqui Não vou Citar nomes Citar nomes Por exemplo Eu outro dia Questionei um veículo Dizendo assim Olha Nós estamos Criando um grau De intolerância Política no país E aí Tem um fato recente Inclusive de intolerância Religiosa Que nós vimos Em todos os Os jornais Os veículos De comunicação Recentemente Que essa intolerância Ela é política Ela é racial Ela é por direitos Civis Cidadãos Por opções Das pessoas E também está se tornando Intolerância religiosa Portanto O Brasil Sempre foi um país Que conviveu Com a diferença Que é só olhar A nossa história E como se formou O povo brasileiro Ou seja Um povo Missigenizado É um povo Que ele Ele cresceu Com a diversidade Cultural Regional Religiosa Isso está se tornando Algo que está Ficando no passado O que está prevalecendo Hoje É intolerância A intolerância Política As pessoas não convivem Com quem pensam Diferente Politicamente E tem agressão E agressão Não é só agressão física É só nós olharmos Muitas vezes Nas redes sociais Ou em alguns veículos De comunicação O estímulo A intolerância Ou seja Aí nós temos Homossexuais Que são agredidos Negros Que são agredidos Pessoas que Professam Religiões Diversas Que muitas vezes São agredidas Por opções religiosas Então Isso me preocupa muito Eu penso Que isso tem que ser Combatido E tem que ser Combatido Ferozmente Porque Nós estamos Destruindo Um dos maiores legados Do povo brasileiro Que é o convívio Com a diferença E como é que a gente Combate Com dureza Com muita dureza Mas dureza Por exemplo Toda vez que um veículo De comunicação Estimula a intolerância Eu penso que nós Temos que agir E penso que o Ministério Público tem que agir Vai me desculpar aqui Eu vou aproveitar Esse problema Para dizer Acho que o Ministério Público está passivo Diante de manifestações Nos veículos de comunicação De intolerância Que estimula a intolerância E como o senhor acha Que a comunicação pública A gente que está na casa Da comunicação pública Estando aqui Pode contribuir Então Nessa briga Mostrando que é você Fazer diferente Eu acho que nós podemos Nós podemos fazer diferente Eu posso pensar Diferente de você Eu posso ter uma posição Política Antagônica a sua Você pode me confrontar O tempo todo Com respeito Com respeito Eu preciso fazer uma pergunta Ministro O senhor é a favor Do direito de resposta? Totalmente Explica um pouco Porque nós não temos Impressadores Se eu falo Tem a lei Mas não tem direito de resposta Porque é o princípio Ao contraditório Eu não sou da área jurídica Mas eu me arrisco A dizer que é um dos pressupostos Do Estado de Direito Se alguém diz algo Que eu interpreto Que não é verdade Sobre mim Como é que eu contesto? Se eu tiver o mesmo espaço Se eu não tiver o mesmo espaço É autoritarismo É autoritarismo Ministro Nós vivemos num país Onde existe o monopólio Da informação Ou seja Uma empresa Ela é dona da rádio Da emissora de televisão Do jornal Da revista Ou seja Quando eles querem Impor uma verdade Eles impõem Que direito de resposta Uma pessoa Um cidadão vai ter Quando tem um monopólio Atacando ele E outra questão Esses monopólios Vivem em função Basicamente Da propaganda pública Quando se fala Em empreiteiras Que recebem dinheiro De obras públicas Essas empresas Vivem e sobrevivem De dinheiro público Muitas vezes Em muitos governos Feitos A distribuição De maneira ilícita Olha, Florentino Eu vou te falar uma coisa Eu acho que o direito De resposta Ele tem que ser Exercido o tempo todo Eu vou também Mencionar aqui Eu Na minha Trajetória política Eu nunca Processei Um jornalista E nunca Processei Um veículo de comunicação Nunca, jamais A semana passada Eu autorizei Um advogado A entrar Com uma ação Contra um comentarista Acho que nem jornalista É, mas contra um comentarista De um importante Veículo de comunicação E eu Eu fiquei Em dúvida Se eu deveria fazer Mas eu falei assim Olha, eu vou fazer Até porque hoje Eu ocupo um espaço Público importante E eu tenho que dizer E na hora Que isso estiver em andamento Eu vou divulgar Que eu entrei com a ação Porque eu acho Que é um direito De todo cidadão Se as pessoas Dizem algo Que não é verdade Você tem que exercer Esse direito É um direito De todo cidadão E acho que isso Tem que ser estimulado Porque senão Não existe democracia A gente muitas vezes Acho que a democracia É o direito ao voto Democracia não é o direito ao voto Democracia é o exercício pleno da cidadania E não é porque Eu estou no exercício De um cargo público Que eu não tenho o direito De exercer a cidadania Porque as pessoas Não têm o direito De me ofender Porque eu estou em um cargo público Ué, eu sou um cidadão Que se eu estou aqui Eu tenho uma trajetória política Eu tenho uma Isso Você me pergunta Além do que isso Eu sou um profissional Amanhã eu não estou nesse cargo Eu tenho uma profissão Eu tenho que voltar Ao mercado de trabalho Você também não está fazendo Um balanço De um comportamento Que o governo Teve De tolerar muitas coisas Contra ele E permitir que as mentiras Permanecessem Se especializassem Eu não sei se é tolerância Paulo Mas por exemplo Eu penso que tem Um 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 nível de agressividade Por exemplo Contra a presidenta Dilma Que eu vou dizer uma coisa aqui Se fosse um homem Boa parte Das coisas que eu Às vezes eu vejo Ninguém escreveria Ou não diria Tem um grau de machismo Também Muito grande Contra E um preconceito Muito grande Repito Boa parte das coisas Que eu leio E que eu ouço E que às vezes eu vejo Eu fico imaginando Será que se fosse um homem Exercendo o poder As pessoas se portariam Da mesma forma Claro que não Porque tem machismo Porque tem uma parte Da sociedade brasileira Não se conforma De uma mulher Exercer o poder De uma mulher Ser presidente da república Então Às vezes eu penso Que Alguma das coisas Que eu Das Crítica política Não tem problema Faça quanto quiser Pode fazer Não tem problema Criticar Divergir Agora Outro dia Estão dizendo Que eu também Confrontei o veículo De comunicação Eu disse assim Olha Adjetivar Não dá Você pode fazer A crítica política Da discordância Mas adjetivar Não O momento que você Adjetiva Primeiro Não é jornalismo Eu não sou Eu não Tenho minha Graduação em jornalismo Mas Tudo que eu converso Um dos primeiros Um dos princípios Do jornalismo É você Não adjetivar Como assim? Explica um pouquinho Olha Você é qualificar A pessoa Entendi Qualificar a pessoa Você está qualificando Você está adjetivando ela Você está dando um adjetivo A ela Faça a crítica Eu discordo da linha política Eu discordo da linha econômica Eu não concordo com o posicionamento político A, B, C Isso é um direito As pessoas têm todo o direito Agora Quando você Ataca o indivíduo Ou a pessoa Isso não é jornalismo Você acha que tem espaço De investir mais Em comunicação pública Então Como uma saída Olha Eu gostaria muito Que a gente tivesse Uma diversidade maior Aqui